Neste vídeo, nós vamos falar sobre os pronomes da língua portuguesa, especificamente sobre os pronomes relativos, que são uma questão relativamente difícil. Um pronome é sempre uma palavra que está substituindo um nome, 90% das vezes, um nome substantivo. Os relativos são pronomes que estão em relação direta com um termo antecedente, um termo anterior. Às vezes, imediatamente anterior ou um pouquinho, talvez um pouquinho mais distante. Então, hoje eu vou tratar de uma maneira breve, rápida, dos mais usuais. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, onde. Esses pronomes, esses três, eles são invariáveis. O que quer dizer isso? Que não tem masculino, feminino, não tem singular, nem plural. São sempre assim, singular, na verdade, e tanto faz masculino como feminino. Estes pronomes, no caso de hoje, são relativos, mas eles podem, muitas vezes, funcionar como pronomes interrogativos também. Mas, hoje, nós vamos abordar o uso deles como relativos. O outro grupo de pronomes relativos é este aqui, este grupo. Qual, a qual, os quais, as quais. Quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas. Como deu para perceber, este é o grupo dos pronomes relativos que são variáveis, né? Por quê? Porque eles têm singular, plural, masculino e feminino. O cujo, cuja, cujos, cujas, cujas, é o grupo mais difícil, porque é menos usual, são pronomes usados, assim, eu costumo dizer que são grandiloquentes. O que é grandiloquentes? Que fazem parte de uma estrutura mais culta da língua, lá em cima, né? E costumo dizer também que o pronome cujo, com as suas variantes, é um pronome usado por Deus, Jesus Cristo, ou as pessoas que estão lá na linha deles. Ou seja, são pronomes mais difíceis e menos usuais no nosso dia a dia. Daí que são mais difíceis, né? Vamos ver aqui. Como vocês estão vendo aqui, existem umas setas. O que essas setas, apareceram primeiro as setas? As setas querem dizer a relação do pronome com o seu antecedente. Bom, aí tem aqui uma frase, nasci em uma casa, nasci na casa. Aí você pensa, bom, nasci numa casa, nasci na casa. A pergunta que se faz, onde eu nasci? Em que lugar eu nasci? Na casa. Estou fazendo essa referência porque é importante a gente desmembrar as orações para entender como é que se usa o pronome relativo de forma correta. Qualquer pessoa comum e normal diria, a casa que eu nasci foi demolida, a casa que eu nasci foi demolida. Mas não é a casa que eu nasci. Por quê? Eu nasci em uma casa, em um lugar. Então, esse em precisa aparecer antes do pronome que relativo. Então, o correto é eu dizer a casa em que nasci. A casa na qual eu nasci foi demolida. Ou a casa onde eu nasci, porque casa é um lugar. Então, aqui caberia usar o pronome onde. Como está lá no primeiro anunciado, nasci em uma casa, nasci na casa. Onde eu nasci? Em que lugar? Então, a casa onde eu nasci foi demolida. A casa em que eu nasci foi demolida. A casa na qual eu nasci foi demolida. E pela estrutura que vocês estão vendo aqui, pela estrutura que vocês estão vendo aqui, 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 o pronome relativo está dentro de uma oração que está encaixada, insertada, inserida aí no meio. A casa foi demolida. Que casa? Onde eu nasci. Está vendo aqui? Está para cá. Está inserida. A casa foi demolida. Que casa? Onde eu nasci. A casa onde eu nasci. E essa seta remete qual, na qual, em que, onde, remetem a casa, porque é casa onde eu nasci. Esse é o antecedente do relativo. Vamos para um exemplo, para mais um exemplo. Setinhas, setinhas, que significam relativo. Gosto de caqui. Gosto de que fruta? De que? Quem gosta, gosta de uma fruta, de um doce, de chocolate, de alguma coisa. Gosto de que? Aí, oração. Caqui é a fruta de que mais gosto. Aí, outra vez, gosto da fruta, de fruta. A fruta de que gosto, de que mais gosto, é caqui. Ó, a fruta é caqui. Mas que fruta? A fruta de que mais gosto. Uma oração inserida aí, no meio dessa outra principal. A fruta é o caqui. A fruta é o caqui, mas que fruta? A fruta de que eu gosto. Por quê? Porque eu gosto de uma fruta. Portanto, o pronome de precisa estar aí. A fruta de que mais gosto. Não vale dizer a fruta que eu gosto, porque eu não gosto uma fruta. Eu gosto, se você volta para trás, eu gosto de fruta, de uma fruta, tá? É só pensar ao contrário. Por isso que o pronome relativo dá trabalho, porque ele é relativo ao que está antes. Então, você tem que ir de trás para frente, pensar ao contrário, entendeu? Mais um exemplinho para entender melhor. Olha lá, a setinha de novo, para trás, contrário. Comprei uma jaqueta. A jaqueta é vermelha. Então, comprei uma jaqueta. A jaqueta é vermelha. Eu posso juntar todas essas duas frases numa só. Com o quê? O pronome relativo. Você aventaria uma hipótese, uma possibilidade? Qual seria uma resposta possível? A jaqueta que comprei é vermelha. Porque, de novo, a jaqueta é vermelha. Que jaqueta? Que comprei. Aí não tem nenhuma preposição, porque eu não comprei da jaqueta, eu só comprei jaqueta. Então, a jaqueta que comprei. A gente traz para frente. Comprei jaqueta. A jaqueta que comprei, tá? A setinha indica relativo. Mais setinhas, mais setinhas. Os pais do menino estão aqui. Os pais do menino. Aí chega a diretora e fala assim, os pais do menino estão aqui. Mas de que menino? Do João. Os pais do menino estão aqui. Os pais do menino. De que menino? Do João. Você aventa uma hipótese, uma possibilidade? Aventar é sugerir, dizer, sugerir uma hipótese, dizer uma hipótese. Aventi, avente. Tentar, sugerir, tentar uma hipótese. O menino de quem os pais estão aqui é o João. Então, o menino é o João. Mas que menino? De quem os pais estão aqui? Porque é os pais de quem? Do João. E aí, usando cujos, lindo, maravilhoso, grande, eloquente. A palavra preferida de Deus para falar com Jesus Cristo. Melhor, Jesus Cristo para falar com Deus. O menino cujos pais estão aqui é o João. Então, tem de novo. O menino é o João. O menino é o João. É, o menino. Mas que menino? Cujos pais estão aqui. Cujo é sempre igual a de quem? Ou do qual também, né? Que eu posso dizer assim. É, a caixinha cujo dono foi procurar no achados e perdidos, né? Mas é a caixinha, não é uma pessoa. Mas aqui é uma pessoa. O menino cujos pais estão aqui é o João. Cujos é de quem? Do qual? O menino do qual os pais estão aqui. Cujo, então, ó, de trás para frente. Tá? Pais do menino. Vamos lá. Mais setinhas, mais setinhas. Olha lá, menina. Eu te falei dela semana passada. Olha lá, menina. Eu te falei dela semana passada. Porque eu falo de uma menina. Essa é a menina de quem te falei. Então, ó, a menina de quem te falei. Não está correto dizer a essa menina que eu te falei. Porque eu não te falei a menina. Eu te falei da menina. Então, eu preciso colocar essa preposição aí. Essa é a menina de quem te falei ou da qual te falei. Tá? Repetindo. No dia a dia, provavelmente você diz, essa é a menina que eu te falei. Tá certo? Falar certo de acordo com a norma culta não está. As pessoas te entendem? Te entendem, né? Para que que é esse vídeo? Para você falar e escrever melhor. Então, a partir de agora, vamos tentar falar assim. A menina, essa é a menina de quem te falei. Porque eu falei de uma menina. Dela. Agora, são exercícios para a gente testar se consegue resolver os nossos problemas com os relativos. A escola, estudo, tem um bosque. A escola, estudo, tem um bosque muito lindo. Vamos quando faz muito calor. Se eu estudo, a escola, estudo. Então, eu estudo, volta para trás. Em uma escola. Então, quais são as possibilidades aqui? A escola onde eu estudo, tem um bosque muito lindo. Vamos quando faz muito calor. Nós vamos. Quem vai, vai a um lugar. Vamos aonde? A um lugar. Então, para onde? A escola onde estudo, tem um bosque muito lindo. Para onde vamos, quando faz muito calor. Não posso dizer onde vamos, porque quem vai, vai para um lugar. A um lugar. Podia ser aonde vamos. Eu quis colocar para onde vamos, que é mais popular. Então, a gente pode usar a língua de uma maneira culta, mas também não precisa dificultar tanto. Mais um exemplito. O homem, eu falei, disse que era pai do menino, ganhou a Olimpíada de português. O homem, eu falei, disse que era pai do menino, ganhou a Olimpíada de português. Se eu falei, eu falei de alguém. No caso, o homem. Então, o homem. Ai, desculpa, é com quem? Podia ser de quem, né? Podia ser de quem. Aqui, eu esqueci que eu tinha falado com quem. O homem com quem, eu falei, disse que era pai do menino. Que menino? Que menino que ganhou a Olimpíada de português, tá? Repetindo, então, podia ser com quem ou de quem eu falei. Muda o sentido, né? Mas teria a preposição do mesmo jeito. Vamos para o... Acabou. As pessoas que vemos aqui são amigas, best friends, tá? São best friends. Que pessoas? As pessoas que vemos aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Façam exercícios do livro, procurem exercícios complementares e perguntem se não entenderam. Até a próxima, até a próxima, até a próxima.